Boas pessoal, daqui quem fala o Alex e vimos aqui com mais um vídeo E desta vez vimos aqui com mais de um vídeo Mas este vídeo é diferente, pois é um sorteio pessoal Vimos aqui com mais um sorteio O primeiro sorteio foi duas keys de Dota 2 Não foi lá grande sorteio, nada a ver Mas claro, agora este aqui é muito melhor Vai ser sorteada uma key de Bully Vocês devem conhecer o jogo Bully Hoje o jogo é muito bom Recomendo a todos jogarem E também já fiz um bocado da série aqui no meu canal Também não se preocupem que eu vou continuar a série Mas não agora, mais tarde vou continuar com a série Vamos deixar disso As regras vão estar aí na descrição pessoal Só tem duas coisas obrigatórias mesmo que vocês têm que ter Vocês têm que ter Steam Porque o jogo vai ser Vou dar o jogo via Steam E também vai ter Vocês vão precisar de Twitter Pois o sorteio em si vai ser feito na Bopromo Quem não conhece é um site onde tem muitas, muitas, muitas promoções Muitos sorteios de vários jogos E é uma boa fonte de divulgação do meu sorteio E é muito mais fácil de fazer o sorteio Pois chega no dia Chega no dia e aquilo vai automaticamente Sortear e vai haver logo um vencedor Portanto O sorteio A saída mesmo O fim do sorteio Vai estar aí também na descrição Vai estar tudo direitinho aí na descrição Portanto É isto pessoal Boa sorte a todos E... Fui! Fui!